Música Fala galera, a gente foi o Leonardo e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Temos uma nova série que vai estar começando agora E vamos lá conhecer todos os participantes e conhecer um pouco mais sobre essa série Opa galera, aqui é o Nanda Prey, sejam bem-vindos a série nova Mundo dos Dragões, aqui com vários Youtubers E tá aí, podem falar galera Hello meus anos e irmãs, Lobinho aqui E aí galera, aqui é o Manu Razor Fala galera, a gente pulou na área Pessoal, aqui é o Cronos E aí pessoal, aqui é o Jean E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui Oi pessoal, aqui é a Carolzinha Fala aí pessoal, aqui é o Cronos E aí pessoal, me falando Câmbio galera, a Súder BR aqui Fala galerinha, aqui é o Steve E aí, aqui é a Bela E galera, hoje a gente vai estar começando uma série focada em um mod dos dragões Além disso, vão ter vários outros mods, então vai ter muita aventura Vocês podem ver aqui que a gente está em uma vila E a gente vai estar construindo aqui também a nossa vila E todo mundo vai fazer as casas próximas aqui Não é isso aí, Mi? É isso aí gente, lembrando que se vocês tiverem gostado dessa ideia de nova série De reunião de todos esses youtubers maravilhosos Já deixem um like em todos os vídeos Compartilhem e se inscrevam no canal de toda a galera O link está aqui na descrição Passem no vídeo de todo mundo, se inscrevam e deem um like Agora gente, vamos começar então a jogar? Bora! Bora! Só vamos! Galera, como vocês viram aí Começamos uma nova série aqui no canal Com vários participantes O canal de todos os participantes vai estar na descrição Eu estou morrendo Não pode entrar ali E eu não conheço quase nada dos mods que tem aqui Vai ser tudo novo pra caramba Que pra mim então Conto mesmo com a ajuda de vocês Pra eu conseguir me achar E a gente conseguir aproveitar bem Os melhores mods que tem aqui Os mods Os itens que tem em relação aos mods aqui São todos Eles tem 91 páginas de coisa aqui Pra gente estar explorando e aproveitando ao máximo Olha quanta coisa Caraca! Eu espero conseguir aproveitar pelo menos Próximo da metade disso aqui Porque é coisa pra caramba Mas beleza Série Mundo dos Dragões Iniciada com sucesso E eu acabei Eu não consegui já gravar na sequência Porque eu tive que resolver altas coisas E agora que eu estou conseguindo gravar Online aqui tem a Cherry E a Bella Deixa eu ver Ela conseguiu a conquista Assunto quente Deixa eu ver se a conquista aqui Do que que é Uma Fornária Olha Estão começando também Eu não sou o único atrasado Elas estão aqui perto Estão ali na frente No mapa Dá pra ver E eu preciso ver esse mural aqui Tá de noite Tá chovendo Eu tô sem nada Mas vamos lá Regras Construa sua casa perto da vila Respeite os coleguinhas Não destrua a vila Não destrua as árvores da vila Denome as suas construções Bom senso nas construções Pra evitar lag Lag no servidor Tá Beleza Deixa eu ver Pegue seu kit inicial abaixo Deixa eu apertar shift Para descer Ah Ah Que da hora Tem que descer mais? É aqui? Nossa Olha isso aqui Que da hora Ah Tá Uh Que humil Uh Tá tudo aqui Nossa Eu pensei que ia passar fome Já de início Não vou passar fome Aí sim Muito obrigado É nóis Deixa eu Não Vou inverter Será que parou de chover? Tomara Eu acho que não Eu acho que não parou não Ah Colocar aqui o alimento Né Vamos comer A gente tá precisando Eu não sei Tem uma carne extra Nossa senhora Tem um minotauro aqui Que isso Eita Eita É a carninha ali Piscando um extra Não sei o que significa aquilo E agora fiquei com medo Desse tal de minotauro aí E pode ver a armadura Que eu acabei de colocar Ela tá aparecendo No canto esquerdo ali Tem um negócio carregando Tá chovendo ainda Eu não sei onde é que o pessoal Já tá construindo as casas deles Ah Eu tenho que tomar cuidado Pra não dar spoiler Mas eu tenho que encontrar o local Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tem alguém atrás de mim Tá atrás Ai tá atrás de mim Sai Sai Jesus amado Eu sou do bem Eu sou do bem Não me mata Não moça Não Eu tô sentindo A sua atitude hostil Sai Vai matar Eu não vou sair daqui Nunca mais Eu tô te vendo Na verdade eu não tô Mas eu tô te ouvindo Tá minha vida tá cheia É agora ou nunca galera Me deseje sorte Já manda sorte aí nos comentários Já metralha o like aqui Pelo início da nova série também Que é muito importante Esse compartilhamento E vamos lá 3, 2, 1 E vai Ai Cadê? Vamos correr A K Ela tá morando por aqui Eu não tenho certeza Onde é que ela tá morando Aqui é a casa de alguém Que isso? Aqui ó O bicho capiroto Aqui ó Sai Vem não Vem não Sai Sai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou bater as botinhas Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbi Sai Tá difícil galera Me Tá muito hostil Esse negócio aqui Eu vou pegar as madeiras aqui Já vou pegar pedra por aqui mesmo Vou juntar os materiais E depois É que não para de chover né Opa Opa Tem um bichinho ali Espero Hostil Ah tá me olhando Não fez nada Deixa eu ver Amigo 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 Passando Amigo Beleza Aqui ó Vamos pegar a árvore daqui Acho que aqui é um ótimo lugar Deve tá meio ruim pra ver né Por causa dos shaders E essa chuva que não para nunca Nossa 3, captador Que isso? Ai meu deus Tem um maluco tacando fogo na gente aqui Sai Tá doido? Ou é muito hostil isso aqui Que a gente Nossa Vem aqui gigante Não vou conseguir sobreviver muito tempo não Tudo mata Tudo mata Ai 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 caçamba Sorte que tá chovendo Ai 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 Sai Sai Quem é isso? É a Cube É a Cube Sai Sai Não acredito Eu morri pra nove caudas Ai Parou Deixa eu ver Deixa eu ver Finalmente né Caraca só Quem é vivo sempre aparece Olha só que lindo esse lugar aqui de dia Quantas flores Quanto verde Quanta cor Meus olhos Meus olhos ardem Eu tô chegando lá Vai acabar minha carne Eu não vou conseguir nem dar início na minha casa Tudo mata aqui Eu não sei o que que rola nesse lugar aqui Tudo quer te fazer passar a perrengue Fazer Olha já Saiu errado aqui Mas vocês viram né Eu quase matei o bicho lá Não tinha mais o que fazer Será que tá ali? Tá ali Vingança Vingança No mínimo No mínimo Vingança Não Nem vem Uh Uh Quem conseguiu vingança? Sou idiota A gente é player Essas coisas aqui Eu não faço a mínima ideia Pra que que serve Quem manja Já coloca nos comentários E eu vou tá Usando nos próximos episódios Eu quero fazer minha casa antes Tem uma coisa aqui ó Pelo menos agora A gente tá conseguindo enxergar O que que tá rolando Vamos lá O que que é aquilo? Olha Tem uns baús aqui Que olha Quando eu tô embaixo d'água Faz som diferente Que da hora Tem uns baús aqui ó Pepita de ouro Pepita de ouro Olha Tem umas cabeças aqui Posso pegar isso? O que que é isso? Olha Tem um manuscrito Vamos lá A gente conseguiu Um manuscrito Será que a gente tá fazendo Uma coisa certa? Oh Ah Diamante Não creio A chama de diamante É no primeiro episódio Mas se a gente É muito sortudo Diamante Primeiro episódio Primeiro episódio Diamante Caraca Já manda diamante No chat aí Que valeu a pena Eu vi um minério Ó Som Som Embaixo d'água Tá bonito Que isso Não supera O dupe date aquático De minecraft Mas já é uma coisa Muito fera Fera demais A gente consegue Pegar isso aqui Ó Belezura Deve ser Cobre 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 Tem uma casinha ali Deixa eu ver Será que é de alguém? Tá aberta a porta Ai Ai Não 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 É de ninguém Tá quebrada Acho que eu vou morar aqui por enquanto O que vocês acham Até eu decidir onde é que eu vou ficar E tudo mais Vou colocar aqui casa provisória Da gente Não mentira Que a gente tem que morar do lado da vila Eu só tô aqui mesmo pra pegar minérios Mas e agora Aqui é tipo cobrador né Ele vem na casa Tá me esperando lá E eu vou sair pelos fundos Quer nem saber Será que ele vai vir atrás de mim? Ai Não 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 me vejo Vou sair aqui Quer nem saber Não vou pagar nunca Devo no nego Pago quando puder Vou quebrar aqui por baixo Ah eu vou pegar tudo quanto é tipo de madeira aqui Minha casa vai ser uma diversificação só Olha isso Nossa senhora Eita Acho que eu quebrei errado Como é que quebra isso daqui? Eu não lembro Deixa eu ver Não Não é desse jeito Eu realmente não lembro como é que se quebra isso Olha esses passarinhos Caraca Muito bonito Por que que essa árvore é redonda? E as outras são quadradas Tree chop non durability Ah não explode parece É meu machado Parece que o senhor não suporta Uma galinha que faz som de galinha aqui Olha Caramba que coisa mais linda Acho que a gente já tem madeira pra caramba Olha eu vou entrar aqui em contato com a K Vou ver se tem um espaço lá próximo da casa dela Pra gente tá construindo lá E eu vou partir Eu tenho que apagar depois aquele ponto de morte De morte Ai Isso aqui é quebrar minhas pernas Que que é isso aqui? Eu tenho que me proteger Noite hostil Noite hostil Pera aí Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui Será de interessante pra gente? Tá muito suspeita essas pedras Não Parece que não tem nada Tem uma casa Barra castelo Não sei o que tem aqui Mas eu vou Ai Vou explorar Isso aqui não é muito legal Sai Não ouse Spawnar Tá nascendo alguma coisa Lá em cima Eu vi uma fumaça Ai Sai 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 amigo Sai Não não sai Volta Volta Aí valeu Deixa eu ver Que isso Tem coisa pra caramba Galera Eu acho que a gente tá indo Muito além do que era pra ter ido No primeiro episódio Pera aí Deixa eu ver Olha Tem uns livros de bruxaria Vou pegar aqui Tem um famoso disco 13 aqui Disco 13 Por que disco? Por que que me persegue até aqui? Eu vou pegar o do gato E vou pegar essa peça aqui Que parece ser uma coisa importante Mas eu não tenho muita certeza Ah Tá Tem muitos zumbis lá embaixo me esperando E eu não quero descer Eu vou ficar aqui Galera Vou encerrar esse episódio aqui Valeu mesmo quem acompanha até agora Deixa o seu likezão Que é muito importante Deixa suas dicas No comentário E quem assistiu até agora Coloca aí Agente Sobrevivente Que aquele coraçãozinho Tá valendo E Não deixe de conferir o canal De todos os participantes Vai estar na descrição E se é a sua primeira vez aqui no canal Curtiu o conteúdo Seja muito bem-vindo Se inscreve aí E lá Estamos juntos E aqui Esse é o nosso primeiro episódio No mundo dos dragões De muitos episódios Que ainda estão por vir E nos falamos nos próximos vídeos Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo Tchau E partiu Tchau 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 Tchau